No Largo da Alfândega, no centro da capital, o crime infelizmente aconteceu, é pertinho de uma base da Guarda Municipal, a Dani Secom foi em busca de novos detalhes, ela vai atualizá-los agora. Oi Dani, o que aconteceu exatamente? Polito, situação bem complicada, viu, aqui no Largo da Alfândega, é muita insegurança para moradores, comerciantes, quem passa por aqui, é uma região, como você disse no começo do jornal, muito boa de ficar, né, muito bonita, tem bastante equipamentos públicos, mas está sendo dominada por essa insegurança e aí a gente teve mais um caso de um assalto, dessa vez supostamente a mão armada aqui na região do Largo da Alfândega, no Café da Alfândega, não foi no Café, né, mas é aqui na região do Café que fica bem em frente à base da Guarda Municipal aqui no Largo da Alfândega. O caso teria acontecido na terça-feira, isso segundo relatos das vítimas, né, a polícia não despassou os relatos das vítimas, seria uma menina e um menino que estariam por aqui e tiveram os celulares roubados quando um homem armado chegou, mostrou que estava armado e pediu para que eles entregassem os celulares para o assaltante. Ele acabou se evadindo do local, a polícia ainda tenta recuperar imagens das câmeras que tem aqui pelo centro para tentar identificar esse homem e também entender o que de fato aconteceu. Isso são relatos apenas das vítimas pelo boletim de ocorrência registrado, mas foi na terça-feira, finalzinho da tarde, aqui no Largo da Alfândega. Eu conversava há pouco com uma outra mulher que também teve seu celular roubado aqui no centro, ontem, segue tentando também imagens, informações para conseguir pelo menos identificar a pessoa que realizou esse assalto, mas a situação é de mesmo insegurança. De acordo com a Guarda Municipal, não tinha ninguém aqui no momento na base, né, porque no momento do assalto que aconteceu na terça-feira, eles estavam atendendo aqui também no centro, só que em outra região. Eles ficam aqui como uma base, mas não ficam fixos, né, não é como se fosse uma espécie de sede fixa, e sim uma base onde eles às vezes estão circulando aqui pelo centro. E no momento do assalto eles não estariam aqui, por isso acabaram não vendo nada. Mas preocupa, né, se os assaltantes estão tendo coragem de fazer esse tipo de coisa na frente de uma base da Guarda Municipal, como a gente pode pensar nos outros lugares também, né, então a sensação é de insegurança por aqui, muita gente preocupada, reclamando da situação, muitos moradores em situação de rua, não que a gente atribua uma coisa diretamente à outra, mas a gente tem relatos de insegurança causados por algumas dessas pessoas, e isso acontece também em outras regiões da cidade, então a população está bem atenta com essa onda que está começando a querer ganhar força de violência aqui em Floripa. Eu volto com você. Obrigado, Dani Secon, com informações ao vivo. É muito simples dizer a verdade, todo mundo sabe qual que é o problema, são os moradores de rua que não tem nada a perder e que muitas vezes no vício, no âmbito do vício, querem fazer grana. Como é que isso acontece? Ah, viu, uma vítima, ela está distraída, eles vão meter a mão no celular dela. É isso, essa é a verdade. Nós estamos, é possível afirmar, na capital mais segura do Brasil, não tem para ninguém Florianópolis, dá um banho, você pega qualquer índice, é muito superior. Mas acontece que nós estamos absorvendo e recebendo, né, um momento diferente, absorvendo um momento de evolução no sentido de que nos tornamos uma região metropolitana e vamos começar a ter consequências, muitas delas danosas, desse crescimento. Entre elas, a sensação de insegurança em áreas centrais. Aqui, enquanto nós continuarmos, essa é uma opinião minha muito formada, eu sempre falo aqui, a sua pode ser diferente e o debate é sempre válido e é saudável, né? Mas a minha opinião é muito concreta em relação a isso porque eu estou sempre olhando os números e conversando com essa turma da segurança pública que faz o possível e impossível para levar o melhor à população, mesmo muitas vezes não tendo as ferramentas necessárias. Enquanto nós dermos comida, carinho, roupa lavada, cama, essas políticas sociais equivocadas só têm provocado danos à sociedade florianopolitana. Nós precisamos encontrar outros caminhos. Mudar o secretário de assistência social da capital, tomara que ele tenha sabedoria para encontrar estratégias melhores. Fato é o seguinte, em 2016 nós tínhamos uma população de rua inferior a 600. 600 pessoas, até lá, para arredondar, antes de 2016. Hoje nós temos mais que o dobro disso. Cinco anos, seis anos se passaram, não é verdade? E olhem que ponto nós chegamos. Ou a gente muda as estratégias para poder cuidar dessas pessoas e realmente dar o encaminhamento e muitas vezes, na maioria dos casos, agir com rigor. É internação compulsória, brigar por isso. Daí precisa de lei federal. Entrar deputado, senador na disputa, para que a gente possa avançar. Porque outras cidades já sucumbiram. O melhor exemplo é São Paulo. Fiz uma grande reportagem, cerca de 12 anos atrás, em que me vesti de mendigo e passei 24 horas no viaduto do chá. É triste, eu juro. Fui num canto e chorei. Chorei, porque é lastimável ver a condição que o ser humano é capaz de chegar. 99% das vezes, por conta de drogas. A gente tem visto aqui também algo semelhante, obviamente, em muito menor escala. Mas, caminhando nesse rumo, a pergunta é, a sociedade da capital catarinense vai permitir que isso aconteça? Muitas coisas já estão indo nesse sentido. Reflexo desse problema, sensação, não insegurança, sensação de insegurança. Quando? O cara que não tem nada a perder, que sabe que a lei está do lado dele, vai lá e furta o seu celular. Te agride, coloca uma faca no seu pescoço e pede para você entregar o que você tem de valor. Porque meia hora depois, ele vai trocar por drogas nas comunidades aqui que vendem essa porcaria. Então, temos que discutir isso, né? E discutir seriamente. Você não quer perder um jogo na Copa do Brasil? Então, tem uma notícia incrível.